Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à Informação na Boa Nova. São as notícias às 15h. Vamos então conhecer os títulos que fazem esta edição. Informação na Boa Nova. Em destaque, esta hora na Rádio Boa Nova, o debate de esporto, ética e igualdade, que vai acontecer esta noite no Auditório do Crédito Agrícola, em Oliveira do Hospital. Miguel Valença, que vai continuar no comando da equipa sénior do Futebol Clube de Oliveira do Hospital, na próxima época desportiva. Equipa de pesca de folhadosa, no Conselho de Saia, vice-campeã nacional. O Góes vai hastear bandeiras azuis e praia acessível. Um homem foi detido por burla informática, pelo método card-sharing. Vamos ainda espreitar-se a previsão do tempo. São estes os destaques a esta hora na Boa Nova. Muito boa tarde. Informação na Boa Nova. Esta quarta-feira, dia 26 de junho, acontece uma nova sessão do ciclo de conferências de esporto em debate, que tem como tema desporto, ética e igualdade, enquadrado nas comemorações de junho, mês da igualdade. O encontro realiza-se hoje, a partir das 21h, no Auditório do Crédito Agrícola de Oliveira do Hospital, e é uma organização da Câmara Municipal, com a parceria do Projeto de Igualdade Local, Cidadania Responsável e a IEPTOLIVA, no mês em que o município centra as suas atenções na promoção da igualdade de género, com a dinamização de várias iniciativas ao longo de todo o mês, e que tem como ponto alto o Dia Municipal para a Igualdade. A conferência vai abordar esta temática no campo desportivo e será moderada por Catarina Durão, diretora regional do Centro do IPDJ, e conta com um painel composto por António Fidalgo, embaixador do Plano Nacional de Ética no Desporto e analista e comentador desportivo na RTP, Aurora Cunhas, atleta internacional, Elsa Paes, socióloga do Centro Universitário e investigadora da área da igualdade de género pela Universidade Nova de Lisboa, e Francisco Neto, selecionador nacional de futebol feminino e coordenador metodológico de futebol feminino da Federação Portuguesa de Futebol. O ciclo de conferências de desporto em debate tem como objetivo abordar uma grande diversidade de temáticas ligadas ao mundo do desporto, nas suas mais diferentes modalidades, e resultam de uma parceria estabelecida com os clubes, instituições e associações desportivas do Conselho. Com este tipo de iniciativas, a Câmara pretende também reforçar o papel ativo das instituições desportivas na divulgação e promoção do desporto, através de uma maior interação com a comunidade, proporcionando momentos de formação e atualização de conhecimentos aos quadros técnicos, os dirigentes e outros agentes desportivos, e contribuindo de forma ativa para a melhoria do processo desportivo do Conselho de Oliveira do Hospital. Miguel Valença vai continuar a comandar a equipa sénior do futebol clube de Oliveira do Hospital na próxima época. A notícia foi avançada pelo novo presidente do clube logo após as eleições decorridas no dia 21 de junho. Para Mário Brita, a renovação foi uma decisão fácil pelo bom trabalho que Miguel Valença fez. Em declarações à Rádio Boa Nova, o técnico adiantou que desde o início foi desejo das duas partes a sua continuidade no comando do clube e o entendimento foi muito fácil. O mais jovem treinador dos campeonatos nacionais referiu à Boa Nova que lhes foram feitas algumas abordagens e convites, contudo optou por dar continuidade ao seu trabalho no futebol clube de Oliveira do Hospital. Fácil de chegar a este acordo ou era seu desejo continuar a treinar o Oliveira? Sim, sim. Desde o início que foi desejo das duas partes e o entendimento foi muito fácil, digamos assim. As pessoas confiaram em mim o ano passado, era uma oportunidade, neste caso mais o Paulo Figueiro que era presidente, mas toda a direção também teve, digamos assim, que votar no meu nome, uma aposta deles, em este ano. Tinha que dar continuidade também à aposta que eles fizeram em mim e desde o meu primeiro dia que o meu desejo em Oliveira era permanecer durante alguns anos, desde o meu primeiro dia que eu cheguei. Eles colocando logo a hipótese de poder continuar, pronto, eu não olhei para mais nada, tive algumas abordagens, alguns convites para sair, mas esperei sempre pelo Oliveira porque era o meu desejo, era continuar. E o Miguel conseguiu um feito neste clube que levou a equipa até o 6º lugar no regresso ao Campeonato Nacional. Mário Brito já adiantou que o objetivo da próxima época é a manutenção, enquanto o treinador Miguel Valença também tem isso no foco? Sim, sim, isso é o objetivo principal do clube e vai ser o objetivo principal do meu Valdeira, dos meus jogadores. Isso aí não temos argumentos, digamos assim, para pensar de outra maneira. Vai ser um campeonato ainda mais difícil e exigente que o do ano passado. Era isso mesmo que eu ia perguntar, quais é que são as expectativas para esta próxima época? As expectativas são sempre elevadas porque o trabalho e a competência que o meu grupo de trabalho vai colocar dentro do campo, seja semanalmente, seja no fim de semana, vai ser sempre para a procura dos três pontos em cada jogo, como fizemos no ano passado. Fazer idêntico e pensar sempre no domingo a mim como uma final. O campeonato vai ser muito mais exigente porque a nossa classificação do ano passado assim o exige, porque colocámos aqui também um bocadinho de pressão sobre nós, tentar fazer o mesmo ou melhor, que acaba sempre por ser esse o objetivo. Nós sabemos que vamos ter muitas dificuldades e que não vai ser, digamos assim, rosas que vamos encontrar pelo caminho. Vamos encontrar equipas ainda mais fortes do ano passado, com mais qualidade ao nível do plantel. A nossa equipa também irá estar, vamos ter mais qualidade também ao nível do plantel e estamos preparados para uma época que aí vem de máxima exigência. E em relação ao plantel, não sei se já nos pode adiantar algo, haverá grandes alterações ou a partida vai-se manter na generalidade? Sim, vamos manter aqui uma base dentro de 10 a 12 jogadores do ano passado e entram 7, 8 caras novas em princípio. Não está nada confirmado, neste momento só estão confirmadas algumas permanências, mas a seu tempo vocês irão saber tudo. Declarações de Miguel Valença, que é certo então na liderança do Futebol Clube de Oliveira do Hospital, na próxima época desportiva. Miguel Valença, em declarações à Rádio Boa Nova, depois de também o novo presidente, ou presidente eleito do Futebol Clube de Oliveira do Hospital, dar como certa a continuidade do técnico no comando do clube. O Folhadosa Fishing Team Clube de Pesca, com sede em Folhadosa, no Conselho de Ceia, sagrou-se no último fim de semana, dias 22 e 23 de junho, na Quinta da Boa Vista, em Ilha, o vice-campeão nacional de clubes de feeder, uma das provas do calendário da Federação Portuguesa de Pesca Desportiva. A equipa, com 3 anos de existência, constituída por 22 pescadores, com idades entre os 22 e os 57 anos, conquista o segundo lugar pela segunda vez, depois de, no ano da Fundação, ter sido campeão nacional nesta categoria. Em declarações após os resultados conquistados, Fernando Coelho, vice-presidente da organização, considerou que este foi um campeonato muito competitivo e sublinhou que todos os intervenientes se respeitaram e deram o seu melhor, o que valorizou muito a competição. Endressando os parabéns a todos, em primeiro lugar aos vencedores, este responsável felicitou também aqueles que durante a época deram o melhor em prol da equipa e que estão agora já a trabalhar e a pensar na reconquista. No próximo dia 4 de julho, quinta-feira, vão decorrer as cerimónias do Ostear das Bandeiras Azuis e Praia Acessível, Praia para Todos, no Conselho de Góis. A atividade inicia-se por volta das 10h30, com o Ostear das Bandeiras Azuis e Praia Acessível na Praia Fluvial de Peneda, na freguesia de Góis. Às 11h30, o Ostear das Bandeiras Azuis e Praia Acessível acontece também na Praia Fluvial das Canaveias, na freguesia de Vila Nova do Ceira. A iniciativa é promovida pelo município de Góis. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, identificou e deteve em flagrante delito no Conselho da Nadia um indivíduo com 49 anos pela prática dos crimes de burla informática agravada, acesso ilegítimo e usurpação de direitos de autor e direitos conexos através do método de card-sharing. Segundo o comunicado enviado à Boa Nova, o detido criou e mantinha em funcionamento uma estrutura própria e ilícita de disponibilização do serviço protegido de televisão, angariando os clientes, disponibilizando-lhes os acessos e recebendo em seu benefício os pagamentos acordados. Para o efeito, a estrutura compreendia servidores instalados nos exteriores, em Itália e na República Checa. Refere o Judiciário que, através deste método, mais de uma centena de clientes acedia legitimamente, no momento da ação policial, o sinal de TV, protegido sem que os operadores nacionais que o disponibilizam estivessem a receber o preço que lhes é devido, o que resulta em prejuízo destes e do próprio erário público, através da ausência de liquidação das correspondentes receitas fiscais. No decurso das buscas efetuadas, foram apreendidos relevantes elementos de prova de que se destaca o sistema informático dedicado à gestão dos clientes, com permissão de acesso aos servidores. O detido vai ser presente às autoridades judiciárias, na comarca de Aveiro, para primeiro interrogatório judicial e fixação das adequadas medidas de coação. Inicia hoje, em Tábua, a Feira Agrícola, Comercial e Industrial, este certame que vai decorrer até o dia 30 de junho, no pavilhão Multiusos de Tábua. Quanto ao cartaz deste evento, esta noite sobe ao palco David Antunes, amanhã, quinta-feira, Dama, dia 28, sexta-feira, Toy, e também Gabriel, no dia 29, noite de sábado, participação da João Pedro Paes, e este evento vai encerrar com o tributo Iutu, no domingo, dia 30 de junho. Espreitamos também a previsão do tempo. Nesta quarta-feira, meio de semana, contamos com o céu geralmente muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado. Durante esta tarde, também são esperados períodos de chuva fraca, descendo menos frequentes no interior. Hoje, o vento é fraco. As temperaturas nesta quarta-feira variam pelo Conselho de Oliveira do Hospital, entre os 11 graus de mínimo e os 24 graus de temperatura máxima. Passam 12 minutos das 15, ao final das notícias na Boa Nova. Regresso às 18, com nova atualização informativa. Já de seguida, Natália Novaes está de regresso à sua companhia, com a segunda hora da Liga de Amigos. Depois, às 16, em Zé Conde, que está por cá com mais uma edição do Peça que Passa. Boa tarde, até logo às 6.